E aí pessoal, aqui ó, portal da cidade de Baipendi, passando por aqui, vamos registrar mais uma vez, cidade de Baipendi, Baipendi, fica pertinho aqui de Caxambu, né? 5,5 km de Caxambu. Vamos aqui, dar uma olhadinha no centro da cidade, né, igreja matriz, aquela coisa toda, né? Uma rural aí, muito louca, hein, com os pneuzão bruto aí, show, hein, show. Uau, 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 uau. Hotel que Baipendi, uma vez no outro vídeo eu falei que esse era o único hotel, meu povo xingou, falou, então não é o único hotel, tem outras pousadas aí, eu não sei onde fica, mas procurar aí no Google, bulking.com, tripadverso, vai achar aí as outras pousadas aqui de Baipendi, né? Algumas devem ser dentro da cidade, algumas na área rural, mas tem sim outras opções de hospedagem aqui em Baipendi. daqueles carros fumacê, né, que fazia tempo que eu não via isso, mas tá precisando, estamos com uma crise aí, agora, uma pandemia de dengue, né, assolando novamente, né, esqueceu com o vídeo um pouco, agora é a dengue. Vamos fazer a volta aqui, vamos fazer a volta aqui, ó, vamos fazer a volta aqui, ó, pegar aqui a direita, esquerda, né, esquerda ali, aquele muro ali na frente, ó, o cemitério, aquele muro branco ali, ó. Aqui é interessante, um bar que tem aqui, ó, o Fecha Nunca, esse azul aqui, ó, 1924, vai fazer 100 anos, o Fecha Nunca tá fechado, né? De certo, em alguma época da sua vida, ou quando abriu, né, ele ficava aberto direto, né? Deve ser, né, pode ter esse nome, né? Fecha Nunca. Então, só para, ou é só um nome mesmo, né? Pode ser também. Pode ser. Vamos subir aqui, dar uma olhadinha aqui nessa igreja. a igrejinha vai ter em dia muito conhecida por causa da minha chica aberta que virou santa cidade é muito conhecida por isso não tem um palanque aí deve ser uma coisa semana santa que fizeram aí não vai ser a nação final ontem falando com vocês na segunda-feira ontem né foi domingo de páscoa com aquelas pegar ali de novo essa rosinha que já peguei na frente do outro lado e mostrar ali a a basílica não sei a igreja complexo ali que é negocinha chique o seu nome certo a senhora da basílica não sei e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Aqui, ó, igreja de Inha Xica. Aí, ó, falei que não... Falei das pousadas ou uma outra pousada aqui de Baipendi, ó. E essa é a igreja de Inha Xica e aquele ali é o complexo aqui relativo a isso aí, né? Os peregrinos, o pessoal que vem aqui, né? Aqui tinha o... Aqui, ó. Aqui morou a bem-aventurada Inha Xica. Tem ali umas representações, assim, de época, de como que era, né? Então, naturalmente que não é os objetos, não é o imóvel de 150 anos atrás, né? Teria como ser, né? Mas é bem bacaninha. Já entrei ali uma vez, né? Ainda mais pros devotos, né? Interessante imaginar, assim, como que... A Chica viveu, como que foi e tal, né? Aqui a gente já está procurando o caminho de saída. Vamos sair por um outro lado. Deixa eu ver. Deixa eu descer por ali, ó. Descer ali, ó. Eu vou descer reto ali e a gente pega a direita lá embaixo, ó. Acho que eu vou pegar aqui a direita, aqui, ó. Eu ia descer lá embaixo, mas aqui vai sair ali na rodoviária. Vai ser bom também. Não, saiu na rodoviária, não. Saiu mais adiante. Fiz confusão. Aí eu vou ficar devendo a rodoviária pra vocês, porque ela é pra cá. A direita, a esquerda ali. E nós já vamos indo aqui em frente, pegar a outra saída ali de Baipendi. Deixa esse carrinho apressado passar. Tá vendo? Vai com Deus, meu filho. Tá vendo? Será que pode ir em frente aqui? Pode, né? Pode. Aqui a gente vê mais uns pedacinhos aqui de Baipendi, ó. E já vamos saindo da cidade. Eu vou filmar até ali na frente, onde emenda com a BR-267. Vou filmar mais um pouquinho aqui, ó. Embaixo o rio Baipendi. Tá vendo? 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 Já saímos da cidade né, mas ali acima já é a rodovia, é onde a gente vai terminar o nosso vídeo. A CIDADE NO BRASIL E aqui é a BR-267 né, aquela característica né, aquele tradicional né, eu amo o Baipendi. E é onde a gente encerra o nosso vídeo. Um grande abraço pessoal, fiquem com Deus, até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Tchau. Tchau.